Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje pessoal, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui do canal Não sei se vocês viram ou se alguém Eu sempre divulgo meu canal, eu sempre, essa ideia que eu sempre tô pra um youtuber que tá começando agora Sempre divulgar seu canal Tipo, tem algumas divulgações que ficam ao vivo 24 horas de dia Você vai lá e troca os inscritos, então ajuda bem Demora de ganhar aqueles inscritos que você quer mais E hoje eu tô aqui, né Se eu não me engano eu tô com 179 inscritos E minha meta esse ano é chegar a 500, né Chegar a 500 inscritos esse ano Esse mês eu tô com a meta de chegar a 300, então Vamos alcançar, né Algumas pessoas que dão dislike no meu vídeo é porque eu tô começando agora, né Não tenho a mesma experiência que alguns youtubers famosos têm Então, dê dicas também para me melhorar, né Então, o que eu hoje vou ensinar a vocês vai ser o seguinte Meu primo, na verdade, me perguntou Meu tio também joga Minecraft Me perguntou Como eu tô fazendo um spawn de mobs Bom Eu não sei se eu tô com um spawn de mobs aqui Deixa eu tá procurando agora Se eu tô esse spawn de mobs Não, eu não tô Acho que eu não sei Espera Spawn de mobs Ó, aqui tem a areia das almas Será que eu luto com Com spawn de mobs Bom, pelo menos tem cavalo nessa versão Tem flechas novas também Ah, cadê os spawns de mobs Bom, pelo jeito eu não tenho, pessoal Mas você pega Deve ser na versão de vocês que tem Mas você pega Coloca Não sei Coloca ele aqui Pega um ovo de mob Ou vamos supor slime E coloca Vocês Clicam assim Que Eles vão nascer Bom, esse foi o vídeo rápido Só pra explicar E pra quem não sabe Também Eu já trouxe no meu canal Mas pra quem não sabe Fazer Encantar Se sua espada Vocês pegam No lugar Eu recomendo um lugar de madeira Que é mais bonito Mas Você se decide Pegue sempre Livros encantados É, no último Acho que foi no penúltimo Episódio Maricuete Maricuete Pra aventureiros Conseguimos Livros encantados Então vocês pegam Tem vários Livros aqui Que você pode Estar encantando Também Livro encantado Proteção 2 Afiada Espinhos Uma tal coisa Aspecto Framejante Bom É, aqui não tem como eu Encantar Porque ele tá encantado Mas eu não sei Como Pra que Serve esses livros Encantados Eu não consigo Abrir eles Deixa eu ver Primeiro eu tenho que pegar Um livro normal Deixa eu ver Se é isso mesmo Eu não sabia Fazer nada disso Aprendi Assistindo Os conquistadores Ah Pra vocês Entra seus índices É bom Você sempre Pegar uma Banca Banca de livro Aqui Um instante Vocês pegam Colocam O tamanho Que vocês querem Eu sempre Posso colocar Assim Dois Em dois E isso aumenta Mais chance De você Encantar Sua espada Vamos tá pegando A espada de diamante E tá pegando Lápis azul Aqui Espada Ó Tem aqui A fiada Ruina Dos Enterprise E a fiada 1 Bom Vocês vão ver Que isso vai Mudar Vamos tá pegando A estante Calma Calma Ok Pegamos a estante Vamos Colocar Mais Desse lado Aqui Pronto Vamos ver Se muda Alguma coisa Espada Vamos ver A fiada 1 Ruina Da espada 1 A fiada 1 De novo Deve tá Faltando Alguma coisa Aqui Porque Tipo assim Ele recebe Letrinhas Não sei se Vocês já viram Que além do Enquanto Ele recebe Algumas letrinhas Já tá quebrando Isso aqui Isso aqui Também Não tá Ah Já tá recebendo Algumas letrinhas Aqui Então Provavelmente Ele precisa De espaço Então Vamos quebrar Isso aqui Não sei se Vai Deixa eu ver A fiada 1 Ruina 200 Portes E a fiada 1 De novo Mas ele tá Recebendo Letrinhas Então Isso Letrinhas Bem assustadoras Na real Vamos ver Deixa eu Quebrar Isso aqui Não tem Questão Onde eu Vamos usar Esse terra Primeiro Bom Pelo menos Tem que ficar Um bloco Afastado Então Deixa eu Só passar Por cima Aqui E quebrar Isso Aqui Esse aqui Esse aqui Tamb Então De volta De volta Coloquei a espada Afiada 1 Inaquebrável O que Inaquebrável Provavelmente A espada Não quebra Inaquebrável 2 Se vocês Quiserem Nossa Não Não era pra ter destruído Foi mal Foi mal Sorry Sorry Eu só Tá colocando Rapidamente Nossa Que bosta Eu coloquei Aqui Multigua coisa E depende Da sua Experiência Também Isso Também Ajuda A ter Experiência Para quem Não sabe Que experiência É o XP Quando você mata Os nobres Você consegue Aqui Faz Frasco de encantamentos Obviamente Eu não vou pegar Porque Deixa eu pegar Minha espada Na moral Sério Aqui Tô com Multigua Vou colocar Minha espada E na Quebrava 2 Na Quebrava 2 De novo E afiada 1 Então Eu preciso De mais XP Então Vamos ganhar Um pouquinho De XP Vamos ver Agora Se a gente Vai conseguir Espada Multigua 18 E na Quebrava 2 Então Você precisa De XP Para dar Então Você vai precisar De 3 Coisas O equipamento Que você Vai Encantar O segundo Vai ser O objeto Para você Encantar Aqui É o lápis Azul XP Para você Ter a sua Habilidade Vamos Vamos Pegando Aqui De um jeito Eu Não sei Se Essa É Inquebrável 2 Mas Eu conseguia Botar mob Tipo No fogo No fogo Tá Só fazendo Alguns Spaws De Crep Não Pode ser Pode ser 3 Pronto Vou aqui Na Essa Espada Na Quebrada Bom Essa Espada 2 Hits Morre Com 3 Hits Essa Espada Empurra Um mob Para longe Então Vamos Mais Uma Espada Aqui Vamos Estar Encantando O que Ruina Dos Atroportos 2 Inquebrável E afiada Vamos Estar Fazendo Isso Aqui Mesmo Bom Peguei Ruina Dos Atroportos 2 Aqui É Outra Inquebrável Tal Coisa Cadê O mob Aqui Aqui Achei Parece Que Não Dá Não Não Dá Um Burra Para Longe Bom Eu Queria Saber Mesmo Como Eu Estar Fazendo A Espada Pegar Fogo Mas Se Vê Aí Fica Vendo Vamos Ver Agora A Armadura De Diamante Espinhos 1 Proteção Contra Fogo Eu Sempre Que Escolher O Maior Que Tem De XP Vamos Colocar Essa Armadura Se Terecentes Diversar Armadura Que Pode Se Não Claro Eu Tô Enquiladinho Mas Essa Espada Foi Que Eu Tentei Tirar A Melhor De Todas Que Por Um Modo Pra Tipo Ele Tá Aqui Tem Uma Amadilha Deixa Eu Só Fazer Uma Diva Pra Demonstrar A Vocês Ah Não Tem Como Tem Que Tirar A Espada Primeiro Não Pode Deixar Um Modo De jeito Nenhum Tá Aqui Tá Espada Tem Que Esperar Um Modo Vim Perto Aqui Vem 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 Calma Galera Calma Nossa Caiu Bem Feio Agora E Agora É Terminar O Serviço Tchau Bom Pessoal Esse Foi o Vídeo Espero Que Estou Acreditado Foi Como Você Tá Fazendo Engantando Seus Intens E Aproveitar Que Eu Tô No Criativo Vou Ver Se Dá Para Eu Fazer O Gulling Eu Preciso De Deixa Eu Ver Aqui Aqui No Máximo A gente Precisa É De Uns Quatro Blocos De Pedra Deixa Eu Ver Aqui E Agora Vamos Ver Tomara Que Tenha Nessa Versão Bom Pessoal Tem Nessa Versão É Bom Que No Nosso Episódio Minecraft Sobre Valer Que Eu Mandei Para Vocês Deixar Os Nomes Tal A A Gente Vai Estar Criando Esse Golem Bom Provavelmente Ele Mata Os Mopes Ele Tá E Tá Ele Correndo É Engraçado Pessoal Ó Bom Se For Vídeo Se Pega Um Custado Não Se Esquece De Escrever No Canal Deixar O Se Like E Compete Esse Vídeo Com Se Amigos E A Gente Se Vê No Próximo Vídeo Até Mais Fui